Rapaz, você é o primeiro a chegar, velho! Que última saída! Misericórdia! Rapaz, oi? Não é minha, pô! Mas ainda tá armando a... A brincadeira e você já tá aqui, misericórdia! Cranda, você não era dessas, não! Ó, eu vou mandar as meninas soltar o som, espera ver, ó! A festa não começou ainda, mas você quer... Calma! Mas pronto, vou fazer um desafio agora você, você que diz que era bom de... De Seresta, de... Que já foi campeão de concurso de dança... E milhão, então tropeu! Eu vou mandar os meninos soltarem o som, é de Volver de Cia agora, eu quero ver você dançando numa rocha... Sim! Novo! Da música de Volver de Cia! É um desafio! É um desafio pra ver se você é bom de dança mesmo! Pode ser? Vá, mande aí, vá! Vá! Levante, solta o som, maestro! Solta o som! Vá, solta o som! Amor! Vá, Creuza! Olha o som rolando! Vá, Creuza! Eu vou mandar pra ele! Vai comer! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Amiga de Volverde! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá, Creuza! Vá! Eu sou o Nau do canal! O Aurical! Vá! Vete dança! Eita! Vá, Creuza! Aê! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu quero ver se a carcaça está boa! Até embaixo! Até embaixo! Pega cachorro no meio! Pega cachorro! Pua! Sobe agora! Sobe! Vai dar um baixo nessas situações! Se não tem jeito não! Avisa pra você! É o turnão! Boa! Levei fé em você agora! Criacrero e orou! Criacrero e orou! Já vi uma música dessa aí! É manteiga! É galera! Se você gostou dessa música aí galera! Vou deixar na descrição do vídeo! O link do vídeo original! Criacrero e orou! É o caminho mais caído na dança! Criacrero! Quem te retira no canal? Show de bola! Chama! Chama ele de covarde Criacrero! Ai! Amei! Ameiii! Ai! Ai! Tá pensando que cachaça é água não no canal! Hahaha! Misericórdia! Larga essa malvada menino! Hahaha! Amei! Amei!